No canal do Gore, não pode falar, galera. Estamos aqui na Praça Rui Barbosa, vocês já viram essa praça aqui, né? Outro dia eu filmei o meu amigo jogando truco com os velhos que ficam ali aposentados, mas hoje a conversa é diferente. Estamos em março, dia 8 de março de 2019, foi o Dia Internacional da Mulher. Eu fiz três vídeos no canal sobre esse assunto e nós estamos aqui na praça. Acabamos de participar de... Eu vim aqui tirar umas fotos e participei também do negócio. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque aqui tá o contrário. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem... Lei. Lei. Ligue. 1-8-0. É 1-8-0. Aqui que tá o contrário, mas tudo bem. Estamos aqui com a... Simone da Financeira. Simone da Financeira. Essa é a... Márcio Sabino, Marcinha. Marcinha. Aqui do outro lado nós temos a... Adriana. Adriana. Vera. Vera e a Maria... Maria Silva do SEAC. Silva do SEAC. Quem que coordena esse negócio aqui, Maria? É você que tá comandando a parada, não? É, é nós que estamos do PPS Mulher organizando isso daí. É a conscientização com relação à violência contra a mulher. Maria, eu fiz um vídeo no Dia Internacional da Mulher falando da violência. Eu particularmente não comemorei, porque tem muita coisa que a mulher já conquistou, mas tem que conquistar muito mais ainda, principalmente o respeito. Você tem uma palavra pra dizer pras mulheres? Tem muita mulher que segue o meu canal, viu? Tem mulher do Japão, tem mulher do Portugal, tem mulher na Itália. Então fala pra elas alguma coisa, Maria. Mulheres, precisa aprender a se conscientizar sobre os seus direitos. A violência não é só física, ela é emocional, patrimonial, física também. Precisa aprender a ter olhos de ver. Ver as intenções de quem você está. Então, não fique calada, não tenha medo. Tem lei pra isso. E no Brasil, você liga que número pra denunciar? 180. Não tenha medo, pode denunciar que... Denuncia porque é sigiloso. Tem que denunciar, gente, porque a coisa tá feia. E quem está vendo uma mulher sendo violentada... Pode denunciar também. Denuncie também. Tudo é sigiloso. Vamos nos unir, mulher. É, porque se o cara... Se você tá vendo alguém, o cara ou a mulher ou quem quer que seja, vê que uma mulher está sendo violentada e não denuncia, se acontecer alguma coisa com ela, você vai estar compactuando com isso. Sim, sim. Então, por favor, denuncia. Vamos ajudar as mulheres a terem mais respeito, né, Maria? Vamos nos unir e vamos ajudar umas às outras. Você falou que é do Partido PPS? PPS. É da mulher? Ajuda a mulher? Não. PPS Mulher. Nós estamos aí pra conscientizar o que vocês precisarem. Entra no meu Facebook, Maria Silva. A Maria Silva no Facebook, hein? Vamos seguir a Maria lá? Ela vai dar muita dica pra você e você... E você... Principalmente alguma mulher que tá vendo o vídeo, que tem alguma dúvida sobre isso. Pode falar com você no Facebook, não pode? Pode falar comigo no Facebook, é a vontade. É, faz uma pergunta pra Maria que ela vai responder. Isso mesmo. Ok, galera? Fala tchau, Maria. Tchau, queridos. Não pode falar a galera, hein? Fala tchau. É a Adriana? Vera. Vera, Vera. Tchau, Vera. Ai, a Vera falou tchau. Bonito, hein? Fala um tchau, Adriana. Você é a Adriana, né? Sim. Você é a Adriana, você é a mulher financeira. Tchau, galerinha. Peraí, peraí, peraí. Essa aqui é a manhã do dinheiro. Ó, você aposentado, pensionista, servidor público, municipal, federal. Vem pra Atres você também. Como que chama? Atres Financeira. Atres Financeira. Decora esse nome que você não vai esquecer nunca mais. Lá tem dinheiro. Ó, pode deixar o endereço? Pode, filha. Aqui em Bauru, rua Benceslau Brás, 370, próxima Academia Vida. Ou se você estiver na região Bocaina, Jaú, esse lado, região 14, Atres Financeira está ali na rua Doutor Emílio Casasco, 492, centro. Tem Atres, você também. Ó, se vocês falarem, vocês falarem que viram no canal do Gore, quem sabe nós ganha pelo menos um panfleto lá pra nós jogar na rua. E aqui vamos pegar o último tchau da Marcinha. Tchau, vocês, viu? Um beijo. É nóis, galera. Meninas. É nóis. O dia da mulher. Então, ó, só pra vocês não esquecerem, violência contra a mulher não tem... Desculpa, tem lei. Ligue 180. Ligue 180, liga 180, hein? Depois vocês não reclamam, hein? Ligue 180. Tchau, galera. Não pode falar, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.